Rua 25 de março, 999, aqui ó, óculos pronto, em 40 minutinhos, laboratório no local, é rápido. É óticas, Felipe, é preço de fábrica, atenção, você que precisa de óculos, ou só pra perto, ou só pra longe, completo, a partir de 10 parcelinhas, em 14,90, em 40 minutinhos, tá pronto. Tá, tem mais, hein, olha. Se é pra proteção blue, tá aqui, ó, qual proteção blue? Pra quem tá trabalhando no computador bastante aí, pra te proteger da luz azul do componente eletrônico, óculos completo, 299, a vista e a lentes Kodak, hein? Ó, eu quero dar um recado, as grandes marcas do mundo você encontra na óticas, Felipe. É, temos o setor das armações, né, marcas famosas, dá uma olhada, hein? Óculos de sol também. Uma mais linda do que a outra, as principais marcas pelo menor preço do Brasil. Agora vem cá, tem mais. Temos também multifocal digital com Transition original, aquela lente tecnológica, saiu na claridade, ela escurece, voltou pra dentro de casa, ela clareia, é maravilhoso. Transition, multifocal digital com Transition, a partir de 10 parcelinhas e 59,90. Aproveite, Rua 25 de março. 999. WhatsApp. 950656648. É hora de Cássio Felipe, aproveita, economiza bem.